Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim sejam todos bem-vindos para mais um vídeo vocês estão no canal curtindo a natureza suculentas e orquídeas para quem não me conhece meu nome é Maria no vídeo de hoje eu vou falar sobre um substrato que é muito usado nas orquídeas em geral e que a gente precisa ter um certo cuidado com esse substrato ele é um substrato que ele dá muito certo tá não é um substrato ruim mas tem alguns cuidados que a gente precisa ter com ele então eu vou estar mostrando para vocês aqui que eu também uso esse substrato e ele é ótimo mas eu vou falar de algumas alguns cuidados não é nem desvantagem gente porque se a gente cuidar bem ele não tem nenhuma desvantagem pelo contrário ele ajuda muito no enraizamento na umidade das plantas principalmente nas falenópolis e eu gosto também para fazer replante nas catleias então é um substrato sim ele é benéfico mas se ele não souber ser usado ele vai causar problemas então vou estar mostrando para vocês aqui o substrato qual eu tô falando vocês sabem que no meu cultivo eu só uso um substrato inerte então é é pedra brita isopor caco de telha e às vezes quando é em cachepô eu uso madeira madeira não é um substrato inerte tá gente a madeira não entra nesse esse esse quesito aí de substrato inerte então inerte é a pedra brita o isopor o caco de telha o caco de tijolo essas coisas elas não apodrecem então elas são consideradas substrato inerte já a madeira né com o tempo vai apodrecer então não é considerado substrato inerte mas o substrato que eu estou falando para vocês hoje é esse aqui olha tá vendo aqui em cima isso é esfagno tá vendo eu coloco esfagno quando eu faço esse replante aqui no cachepô de madeira não tem nada aqui tá gente eu só coloco o esfagno não embola o esfagno é uma das coisas que a gente precisa ter o cuidado com ele não embolar o esfagno fazer aquele aquela bola ou então colocar apertando gente ele tem que ser largado ali bem fofinho para que ele não é concentre muita umidade acaba matando a planta eu uso muito nesses cachepôs porque os cachepôs são bem secos né como eu falei eu deixei bem seco aqui para mostrar para vocês essa madeira eu acho que quase todas as madeiras né elas elas não retém nenhuma umidade então a água passa bate vai embora então eu coloco esse substrato aqui que é o que é o esfagno ele ajuda a manter a umidade em alguns casos eu coloco um pouquinho de isopor assim quando o vaso é grande no caso aqui esse vaso é grande eu coloco isopor mais para escorar a planta e uso o esfagno aqui por cima para dar umidade na planta e quando você recebe uma planta que ela vem plantada em vaso geralmente os que a gente compra no supermercado elas é implantada no vaso se você tirar e deixar ela destampada as raízes secam então eu venho com isopor gente não é com isopor com esfagno eu venho com esfagno e faço tampo assim por cima mas é só tampar mesmo só deixar assim os fiapos para ele não reter muita umidade o que que acontece com esse esfagno ao longo do tempo ele vai compactando sozinho tá gente independente de você colocar ele bem pouquinho de você colocar muito você colocar bem fofinho não importa ele vai compactar ele compacta e ele fica assim ó bem socadinho e aí quando tá sequinho assim você passa assim ó tá crocante ó dá para ouvir o barulhinho tá vendo então aqui no meu todos os cachepôs de madeiras que eu tenho aqui ó eu tenho esfagno em cima deles ou alguns até dentro como no caso desse aqui esse aqui tá com isopor tá vendo tem um pouquinho de esfagno para cobrir as raízes em cima então a maioria olha aqui olha só esfagno e a madeira né o cachepô não tem isopor aqui olha só tá vendo a maioria dos meus cachepôs é assim com esfagno se não tá bem sequinho tá vendo tá lá vendo como é que tá bem sequinho eu não misturo esfagno nos cachepôs que tá plantado com brita tá gente não eu não faço essa mistura porque o esfagno ele também apodrece tá com o tempo ele vai apodrecer então eu coloco aqui em cima só para colocar o adubação rimitsu para colocar o adubação orgânica que eu tenho que eu que eu uso aqui nas minhas que eu uso no caso de mim isso eu coloco um pouquinho aqui como vocês estão vendo ali lá tá vendo todos tem um pouquinho mas aqui é só mesmo olha olha como que fica só para colocar o adubação orgânica ali não não coloco aqui no meio do vaso olha de jeito nenhum não coloco vai vai apodrecer vai causar muita umidade e vai acabar trazendo problemas para as raízes das suas plantas então não coloquem no meio do substrato se vocês principalmente se vocês forem colocar né nascer hidroponia tô falando aqui no meu caso gente nascer hidroponia se você for fazer aí um replante no caco de telha na pedra brita e não for deixar a semidroponia pode sim colocar um pouquinho de esfagno com o tempo ele vai apodrecer vai mas ele não sendo muito não vai ser tão prejudicial eu prefiro na verdade eu prefiro não colocar mas se vocês desejarem colocar coloquem pouco e o que que eu queria falar sobre o esfagno sendo tudo colocado dessa forma é uma pessoa me perguntou assim eu quero plantar as minhas falenopes como você plantou as suas no cachepozinho de madeira e quero usar o esfagno e aí eu queria saber quais os cuidados eu preciso ter então por isso eu vim fazer esse vídeo para mostrar para vocês quais os cuidados eu tenho aqui esses cachepôs como eles estão aqui com esfagno eu não rego todo dia tá gente eu passo 3 4 dias sem regar para ele às vezes eu deixo para regar no dia que eu rego também as da da semidroponia uma vez na semana ah mas não fica muito seco não se tivesse a quantidade de esfagno que tem aqui tá vendo não é um esfagno socado mas tem bastante esfagno aqui dá para ver que tem olha eu coloquei bastante esfagno aqui essa planta veio com muita raiz ali dentro eu não podia deixar descoberto então eu quando é assim nos cachepôs que eu coloco bastante esfagno eu faço uma rega bem espaçada porque para eu ter certeza que dentro aqui vai estar seco tá dentro dele lá dentro precisa estar seco retira uma buchinha na hora de fazer o replante eu tiro tá gente tem gente que deixa tem gente que tira tem gente que fala que ela não prejudica ela não é uma coisa para prejudicar mas ela retém muita umidade e ela fica bem aqui debaixo abaixo do do rizome da planta eu tiro isso aí é uma coisa minha tô falando o que eu faço aqui com as minhas tá então eu tiro porque já tem um esfagno vai reter muita umidade então vou mostrar para vocês vou pegar aqui meu borrifador e vou mostrar para vocês um detalhe um cuidado que vocês precisam ter com na hora de regar essas plantas eu rego as minhas plantas de mangueira tá gente eu rego de mangueira eu trouxe aqui meu borrifador já depressão vou mostrar para vocês uma coisa ó eu rego tudo de mangueira mas vou mostrar para vocês aqui com o borrifadorzinho aqui só para mostrar o que acontece ó olha gente ó não rega tá vendo olha o que acontece olha a água passou e olha aí tá vendo a água escorrendo dá dá para ver ó ó a água escorrendo sobre o esfagno por cima dele ó ó tá vendo então tem que ter esse cuidado que às vezes você pensa assim reguei minha planta não regou gente quando ele fica um tempo essas plantas já tem um ano que tá aqui no cachepô esses esses fagno custa muito muito para molhar tá então na hora a hora da rega você tem que regar abundantemente por isso que eu rego com a mangueira eu não tenho esse problema aqui de regar é como vocês estão vendo que passa gente olha não dá para ver ó ele passa por cima se ele tá passando por cima ele não tá entrando na na dentro da do do esfagno ele fica compactado e vira essa bola e aí você ele molha e ele não molha aqui ó um bem sequinho aqui eu vou mostrar mais para vocês ó ó ó ó ó o que acontece tá vendo aqui a água já desceu olha tá vendo então se o esfagno retém muita umidade retém mas quando ele compacta ele tem dificuldade de entrar água nele a água entra e passa principalmente se vocês plantar em vaso às vezes passa pelos cantos aqui no caso é tudo aberto a água passa por lá olha a água passa e passa por todas essas aberturas e não molha a raiz da planta como deveria molhar então esse é um cuidado que você precisa ter com o esfagno tá quando for regar eu rego mais de uma vez cada vaso eu rego bem devagar com a mangueira mesmo como eu falei rego tudo com a mangueira todas as minhas plantas e eu não assim não tem esse problema de apodrecer miolo não gente eu acho que vai muito do horário da rega né agora aqui tá um sol quente tá dando um sol bem quente na parte da durante o dia né então rego minhas plantas assim que o sol entra dali quatro horas porque que o sol vai embora cedo três e meia quatro horas já não tem mais sol então rego elas dá tempo de secar elas não passam a noite molhada e eu rego bastante eu rego com a mangueira mangueira de lava calçada mesmo rego elas com a mangueira e rego bastante principalmente essas plantas aqui do do esfagno então esse é um cuidado que você precisa ter com esfagno aí ela perguntou também com o tempo vou precisar trocar esse esfagno aqui gente eu não eu acho não vou trocar o esfagno aqui com o tempo essas raízes elas vão se agarrando aqui na madeira olha e o esfagno como eu falei ele vai sumindo ele vai abaixando compactando ele acaba saindo com a água que você rega olha aqui essas raízes e as raízes vão ficar aqui raizadas no cachepô então não não preciso trocar o esfagno não tá eu pelo menos aqui no meu caso eu não troco gente eu sempre falo aqui com vocês o que eu faço aqui com as minhas plantas tá eu não troco porque olha aqui olha elas vão se agarrar aqui no cachepô o objetivo de colocar a planta no cachepô é esse né que elas se raizem assim ó nos cachepôs todos os cachepôs aqui tem bastante raiz ó aqui todos eu coloco um pouquinho de esfagno esse que eu nem usei esfagno aqui na entre as raízes essa planta com bastante raiz eu só coloquei aqui na beiradinha coloquei o remite tá vendo mas a maioria dos cachepôs eu fiz assim essas plantas quem lembra aí é uma planta que eu comprei na internet com haste floral elas vieram com as raízes em volta uma bola de esfagno então não poderia simplesmente colocá-las aqui e deixar ela sem olha que linda gente sem sem cobrir as raízes então usei o esfagno então quando for regar a gente o cuidado é esse rega bem tenha certeza que essa planta molhou totalmente até lá embaixo onde está o esfagno porque é o que vai dar umidade para ela e tenha certeza que quando você for regar esse esfagno está totalmente seco novamente não se baseia por essas raízes aqui de fora do cachepô não se baseia por essas raízes aqui sempre pense que lá dentro pode ter umidade eu costumo colocar o dedo assim ó nas frestas e olha lá no meio se tiver umidade eu não rego então o esfagno não apodrece as plantas é o excesso de rega que apodrece então ela perguntou se não apodrece então não é o esfagno tá gente tudo que eu planto em madeira eu uso esfagno tá vendo olha e também os que eu planto nos cachepôs de barro eu uso esfagno tá vendo olha que rezamento olha vou mostrar para vocês um pouquinho que eu tenho aqui na madeira aqui ele tem esfagno em todos os pezinhos tá vendo não apodrece mas eu tenho certeza que essas plantas estão seca para regar novamente que esse esfagno aqui tá seco eu não basei por essas raízes aqui de cima tá vendo porque elas 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 pega ventilação então secam mais rápido e é normal né gente você tem que pensar como que essa planta tá lá na árvore as raízes estão exposta e elas vão ficar nessa cor tá vendo prateada e as que estão molhadas vão ficar verdinha então não se baseiem por essas raízes que estão por fora igual assim olha se eu for olhar e falar assim esse aqui tá sequíssimo nossa tá precisando de água não tá gente ainda não essa planta não vai ser regada hoje tá vendo e elas estão super bem olha todas floridas elas elas floresceram os cachepôs praticamente todos floresceram eu tenho duas aqui que floresceram mas eu cortei a floração que era um mini como era e não eram mudinhas como eu falei para vocês mas no geral todos floresceram então elas estão super bem muito enraizadas mesmo com flores elas algumas tem ponteiras de raízes não quer dizer que a planta tá bem olha a cor dessa menina gente é linda né eu não canso de mostrar para vocês essas lindezas né então é esse o cuidado que tem que ter com o esfagno não não colocar embolar muito e quando for regar tem certeza que molhou principalmente depois de um tempo que ele tá no cachepô quando você coloca de início qualquer aguinha vai regar ele tá gente quando você coloca de início mas quando ele passa um tempo ele compacta e ele custa penetrar água isso é uma coisinha que eu aprendi aqui olhando as minhas plantas e regando as minhas plantas eu tava percebendo que tinha algumas plantas desidratando eu falei ué mas eu tô regando aí fui observar o esfagno não estava molhando o suficiente então se vocês têm aí plantado na madeira com esfagno como estão as minhas cuidado aí na hora da rega tenha certeza que vocês regaram e que essa essa rega foi uma rega abundante para realmente molhar esse substrato tá bom então esse é o cuidado que a gente precisa ter aí com o esfagno né não molhar demais e não molhar de menos se você molhar muito você vai perder sua planta por encharcamento é fácil encharcar o esfagno principalmente quando você coloca de início quando você planta ele de início se você ficar regando muito você vai matar sua planta mas com o tempo ele vai compactar e você vai ter cuidado para molhar mais com mais espaçamento então eu espero que eu tenha explicado de uma maneira que vocês tenham entendido como eu já falei meu cultivo é bem simples eu também explico de uma maneira bem simples gente eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar então eu mostro aqui o que eu faço com as minhas e que dá certo eu espero que dê certo com vocês também porque eu sempre tinha vontade de ter sucesso assim no meu cultivo então eu espero que todos tenham né principalmente aqueles que me seguem que estão aumentando cada vez mais é a nossa família nossa comunidade aí no youtube espero que todos tenham esse mesmo sucesso e algumas dicas são valiosas assim como eu aprendi estou passando para vocês tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo se tiverem gostado deixa aí seu joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas gente ative o sininho e se inscreva aí no canal aqueles que não são inscritos tem muita gente que assiste como eu já falei e não são inscritos né se tiverem gostando aperte aí o botão de se inscrever e seja bem vindo ao nosso canal tá bom então muito obrigada a todos a todos que já são inscritos deixa aí seu joinha não esqueça é importante para mim é importante para o canal eu sempre peço né deixa aí seu joinha que é importante e se vocês tiverem dúvidas algumas perguntas ou quiserem saber alguma coisa sobre o meu cultivo pode deixar aí nos comentários também tá bom então muito obrigada a todos e até o próximo vídeo e aí